TIGIDUM, ela é piranha Ela é piranha TIGIDUM, ela é piranha Ela é piranha TIGIDUM, vai! Mostra que tu é piranha Ela é piranha, TIGIDUM, por quê? Mostra que tu é piranha Ela é piranha, TIGIDUM Vira essa bunda, vira essa bunda Vira essa bunda, vira essa bunda Vô machuque essa bunda TIGIDUM, vira essa bunda Vira essa bunda Ela é piranha Essa é hora e o momento Vamos brincar com a mulher Quando eu falar tudo piranha Você responde Tudo piranha Ela é piranha Tua amiga é piranha Tudo piranha Ela é piranha Tua amiga é piranha Ela é piranha Ela é piranha Ela é piranha Ela é piranha Vai! Bosta que tu é piranha Ela é piranha Bosta que tu é piranha Ela é piranha Vira essa bunda Vira essa bunda Vou machucar essa bunda Mais uma vez Dizendo de mics Vira essa bunda Vira essa bunda Ela é piranha Ela é piranha Vira essa bunda Vira essa bunda Vira essa bunda Vira essa bunda Vai! Vira essa bunda Vira essa bunda Ela é piranha